O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem. O importante de facto é aliviar o espírito e viver é uma das coisas que contribuem.